Depois aí de um final de semana prolongado, é hora da gente entrar agora a semana rasgando com muita novidade interessante do mercado dos games. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo. Vídeo de hoje, cara, rechado de coisa boa, jogos grátis pra vocês, uma notícia triste também envolvendo aí a franquia Mario e muito mais. E eu já vou abrir o vídeo falando aqui de uma notícia muito boa pra galera aí do Mobile. A Blizzard, durante a BlizzCon desse ano, anunciou seu novo título da franquia Diablo, o Diablo Imortal, que pela primeira vez vai chegar sim aos celulares e tablets, tanto Android quanto iOS. E ele vai trazer uma jogabilidade bem semelhante àquela versão de jogos aí da franquia do PC. E o Diablo Imortal vai permitir os jogadores escolher entre seis classes bem distintas pra tá iniciando sua aventura. A gente vai ter o Barbarian, o Crusader, o Demon Hunter, o Monk, o Necromancer e também o Wizard. Novas classes e conteúdos e capítulos da história vão ser lançados regularmente. Também vai ser possível se reunir com outros jogadores na hub central do game pra tá formando grupos e participar de dungeons em conjunto, além de outras atividades. A Blizzard também anunciou, cara, que esse jogo, o Imortal, vai ser ambientado entre os acontecimentos do final do Diablo 2, o Lord of Destruction, e também entre o início do Diablo 3, ou seja, um jogaço pra galera do Mobile. E, cara, vou tá deixando o link aqui na descrição pra você se inscrever já antecipadamente pra receber o game. Com certeza aí a criação do Super Mario é um dos momentos bem ípares aí na história dos videogames, mas ele realmente poderia ser conhecido de uma forma diferente se não fosse por um homem. E, claro, eu não tô falando aqui do Shigeru Miyamoto, que é o criador do game, mas sim de Mario Segale, ou Mario Segueio aí, que faleceu no dia 27 de outubro. O Miyamoto, quando ele criou o Donkey Kong, ele já tinha o Mario, mas ele era apenas conhecido como Jumping Man, e tinha uma namoradinha que se chamava Lady. E, obviamente, a Nintendo não gostava da ideia dos personagens não terem nomes, porque, afinal de contas, essa falta de nome acaba não criando aí uma interação maior com o público. E aí que entrou o Segueio, porque quando a Nintendo América tava procurando uma instalação em Washington, esse Mario Segueio, ele era um corretor tanto de imóveis, de edifícios, terrenos, enfim, e ele acabou entrando em negociação com a Nintendo, fechou aí a parceria com eles, enfim. E aí ele acabou conhecendo o Miyamoto, e o Miyamoto acabou gostando do Mario, perguntou se poderia estar utilizando o nome dele no jogo que ele tava criando. Obviamente o Segueio disse que sim, não imaginava, claro, que esse jogo fosse tornar o que ele se tornou. E, enfim, a gente conhece o Mario aí graças ao Mario Segueio. E agora uma notícia daquelas que ninguém esperava. A Band e a Activist anunciaram que o jogo básico de Destiny 2 pra PC agora é um presente pra todos os novos jogadores aí do Battle.net. Durante essas duas primeiras semanas de novembro, quem ainda não tiver o jogo vai poder adicioná-lo como presente na sua conta aí Battle.net e vai ficar pra sempre com o jogo. Lembrando que ele fica de graça até o dia 18 de novembro e as novas contas criadas a partir agora do início de novembro vão precisar ativar o alerta SMS Blizzard pra resgatar a cópia grátis. A Band também disse que vai recompensar os proprietários atuais do Destiny 2 no PC. Quem já tiver comprado o jogo no Battle.net vai receber um presente exclusivo disponível em dezembro com um emblema especial marcando aí o aniversário do jogo. Além disso, a Band também vai dar aos jogadores de Destiny 2 a oportunidade de experimentar o Artmanha que é um popular modo introduzido aí na expansão desse ano Destiny 2 Renegados. A Artmanha é um modo híbrido aí de 4 vs 4 que ficará disponível no teste... que ficará disponível pra teste agora no final de semana grátis do Artmanha que vai ocorrer de 9 a 11 de novembro. Se você quiser ter mais detalhes aí, cara, vou estar deixando o link aqui do Destiny na descrição. Pra você saber se vai rodar no seu PC ele vai estar rodando aqui a partir de um Intel Core i3, terceira geração ou um Pentium iG4560 ou um AMD FX4350. Além disso, você vai precisar de uma GeForce GTX 660 de 2GB ou se você tiver mais novinha aí, uma GTX 1050 de 2GB ou uma Radeon 7850. Além disso, são necessários 6GB de memória RAM e 68GB de espaço no HD e claro, conexão com a internet. Mas realmente, se você ainda não tem esse PC, cara, vale a pena você estar adquirindo porque ele vai ficar pra sempre e aí o momento que você tiver um PCzinho que consiga rodar o jogo você vai estar podendo se divertir com o Dash N2 que é realmente um jogaço. Jamais esperaria ver Dash N2 agora gratuito afinal de contas o jogo tem pouquíssimo tempo de lançado. Mas bom, galera, é isso. O vídeo está chegando no final. Espero que vocês tenham curtido. Realmente, a semana começou com tudo e eu também vou estar lançando, acho que, eu não sei se eu consigo hoje mas amanhã, com certeza, eu vou estar lançando aqui os melhores jogos agora de novembro de 2018 e pra todas as plataformas. então fique ligado porque tem muita coisa boa. E também nesse vídeo de novembro de 2019 eu vou estar falando pra vocês de como estar participando da promoção pra estar ganhando gift cards em comemoração aos 150 mil inscritos aqui do canal. Mas bom, galera, é isso. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí